Boa noite a todos, é uma grata satisfação estar hoje aqui, a casa que eu prefendo desde 1881, ocasião que eu conheci, nosso querido Chico, que mudou minha vida bastante para viver. Nós vamos falar hoje sobre o tema origem e evolução da vida no planeta Terra. Eu sou biólogo, biólogo, bio é vida, logos, estudo, então biólogo é estudo da vida e na faculdade me interessei bastante a esse tema da evolução. Foi quando no mesmo tempo comecei a ler os livros da doutrina, especialmente a Gênesis, da evolução dos meus livros, eu tenho uma biografia, uma referência bibliográfica que eu vou utilizar. Os livros que remetem a esse assunto são A Gênesis, de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Charnier, A Gênesis, de Allan Kardec, A Caminho da Luz, O Consolador, Pensamento de Vida. Esses são os principais, mas esse tema é um tema universal, origem da vida, noção da vida, é um tema presente em vários livros da literatura espírita. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruir-vos, este é o segundo. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus, uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Fé na palavra é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O homem se mostrou impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe ofereceu a solução para isso. Então, quando a gente fala em ciência, né pessoal, durante a história toda da humanidade, nós vamos perceber que a ciência, na verdade, acontece de uma vez só, em toda junta. Nós que a dividimos para poder entender, então, a alquimia precedeu a química, a astronomia precedeu, a astrologia precedeu a astronomia. A biologia, a geologia, a paleontologia, a mineralogia, a arqueologia, são estudos que o homem começou a desenvolver para poder entender o planeta Terra. Tem até uma frase que eu li nos livros que fala assim, a mediunidade foi para a doutrina, aquilo que o telescópio foi para a astronomia, aquilo que o microscópio foi para o infinitamente pequeno, um instrumento que desvendou esse mundo que a gente não enxerga. Então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. O livro dos Espíritos. Assim, naquilo que é conhecido pela ciência como Big Bang ou a grande explosão, surgiram a matéria, a energia, o tempo e o espaço. Há muitas moradas na casa de meu pará. Aproximadamente há 14 bilhões de anos atrás, num ponto do Universo, a matéria cósmica se condensou, sob a forma de uma imensa nebulosa, a nossa Via Láctea. Dando o nascimento a milhões de estrelas e planetas, ao Sol, à Terra, à Lua, imersos no plasma divino. Uma mesma família foi criada na universalidade dos mundos, e os astros com a fraternidade que ainda não sabeis apreciar, foram postos a esses mundos. Se os astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas, são orientados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, seguindo suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos Espíritos, que povoam as terras celestes, é a grande radiação do Espírito Divino, que abrange a extensão dos céus, e que permanece como o tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então, o que a gente vê na foto, são estrelas e planetas, a parte material, mas também tem a parte espiritual. É isso que nós dissemos. E a Terra formou-se a cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir da condensação de uma massa incandescente, de poeira cósmica e gás, que constituía uma espécie de anel em torno do Sol. Isso é acerto por unanimidade pela ciência. Após aumento incessante, a temperatura se criou de bilhões de graus a cerca de milhares de graus, você gritando na continuação da matéria e energia em estruturas complexas, chamadas de átomos, que formam as moléculas. Então, o planeta, durante um bilhão de anos, ele teve essa configuração. Imagina só, desde o início, entre 4,5 até 3,5 bilhões de anos, ele teve essa configuração, e tudo estava em difusão, até a formação da nua. Então, vocês sabem como foi formada a nua? Imaginem só, em todo dia, na noite, na nossa frente, a gente não tem a noção de como ela foi formada. Possivelmente, provavelmente, pode ser mais aceita que um planeta do tamanho de Marte chocou-se com a Terra. Isso por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Esse planeta chocou-se com a Terra, né, e ele tentou sair da órbita da Terra, mas foi puxado pela órbita, e ficou durante um bilhão de anos, andando em volta da Terra. Você descreve a mão assim, um e fica quente, quando descreve a mão na outra. Agora, imagina o calor de uma pancada dessa, né, no planeta do tamanho de Marte chocando-se com a Terra. Essa é a mais provável fonte da formação da lua. E aí, a polvo 11 esteve na lua, e trouxe pedaço, a amostra de solo, verdade? E eles analisaram, é a mesma constituição do solo da Terra. Vejam só, né, com essa teoria. Isso tudo, pessoal, é impressionante a gente entender. Jesus Cristo esteve presente nisso tudo. Na formação do planeta, na formação da lua, ele é o nosso governador, ele é o mestre que coordenou tudo isso. Isso tudo está relacionado ao movimento de rotação, de translação às fases do dia, do ano, do ano. Então, tudo isso tem uma precisão fantástica. Foi planejado tudo isso. Há 3,5 bilhões de anos atrás, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. A vida surgiu na água, né, por meio de compostos químicos, que a ciência até tenta, no laboratório, reproduzir. Chamados de conservados. Compostos como hidrogênio, nitrogênio, metano, amônia, com descargas elétricas, né, que já conheci muito na época. Aí, provavelmente, tenha surgido o primeiro ser vivo. Provavelmente, também, os metrônicos e cometas que trouxeram grandes quantidades de água que teriam dado origem aos oceanos, eles continuam entrando a entrar em essas cometas, trazendo água, até hoje em dia. Também, eles trouxeram compostos de orgânicos, essenciais aos primeiros seres vivos. As arqueias e o baquequeias são o nome desses primeiros seres vivos. Aproximadamente, há 3,5 bilhões de anos. E a ciência, ela progride, não é nada na ciência ainda estabelecida de forma final. Até pouco tempo, quando eu entrei na faculdade, tinha o reino mineral, vegetal, animal, hoje não tem mais reino mineral. São domínios, essas arqueias, são bactérias primitivas, que não existem mais, eles sejam naquela época. Então, o impressionante é que a gente lê uma gênese, tem muita similha, muita coincidência, muito o que diz a gênese, a ciência também tem dito. e isso me fascinou na época da faculdade. Em 1981, hoje, comecei a preparar o centro, comecei a ler os livros, a doutrina, e estudando na faculdade essas teorias, e lendo dos livros. Então, eu senti muita ferveza na doutrina espírita, e a razão pela qual eu estou falando hoje da ciência e da espiritualidade. Como sendo, um apoiando o outro. Aqui é a história do tempo geológico do planeta, a gíria de só, espiral da história da vida na Terra, a vida material e espiritual. Aliás, o plano material é reflexo do plano espiritual. Ele é o verdadeiro plano, o plano espiritual. E é interessante essa visão da espiral, que é uma evolução contínua, é aquilo que a gente estuda. Não tem ninguém parado na fila. A fila está mudando, sempre rumo à perfeição, sempre rumo a Deus. Isso é uma maravilha, essa espiral. Então, a nossa história de vida é essa. Há 4,5 bilhões de anos no planeta. E como isso tudo é provável, pessoal? Através do carbono 14, datação radiológica, através dos fósseis, através do DNA. A ciência controla isso. Para mencionar a dimensão temporal do planeta, estudar a evolução da Terra, os cientistas desenvolveram o conceito de ecogeológico, baseado nas mudanças físico-químicas e teológicas registradas nas cidades das rochas e nos esposos fósseis de animais e vegetais. vejam só essa espiral e o exercício da vida durante esses 4,5 bilhões de anos. Imaginem só Moisés para falar desse assunto milhares de anos atrás. Ele não tinha que falar de uma forma diferente. Hoje, a gente tem dificuldade com a ciência para falar. Então, Moisés falou da criação em seis dias. E olha só que interessante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis períodos. Seis períodos, seis dias. É uma analogia na criação do mundo. Mas o importante que eu listar é que o mineral evoluiu para o vegetal, o vegetal evoluiu para o animal. Isso é incontestável. Isso é fascinante. E 90% da vida no planeta foi destruída também por um meteoro. Há 65 milhões de anos atrás. Aí vocês podem ficar pensando, puxa, que Deus é esse? Demora milhões para a vida conseguir e daí ele tem início de tudo. Não é um paradoxo isso, né? Você fala, puxa, para que eu estou fazendo aquilo? Eu lembro quando a senhora Antônio Adela comentou do Chico, que ele estava escrevendo os livros e mandou ele jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Eu lembro dessa passagem. Mas vejam só, pessoal, a verdadeira vida tanto do animal como do homem não está no invólucro corporal, do pessoal. estar no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver e o corpo se consome nesse trabalho. Mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais alto. isso aí que eu vou falar agora não está nos livros, mas eu falava para que Deus fez tanto o dinossauro, aquele tamanho e tudo para a gente encher um tanque de gasolina hoje, carbono, as fazilhas e o petróleo são os dinossauros enterrados lá no fundo no chão. Não tem nenhum nível isso. A gente não precisa encher o teto para mudar para a crise da energia da gasolina. Olha que natureza sábio. Tudo planejado, pessoal. Não tem nenhum erro. e quanto detalhe tem para ser estudado ainda. Então, por isso que não tem nada fixo, sabe? Tudo está na constante mudança. Cada vez que você lê, você tem novas deduções. Então, é uma maravilha. E os primeiros hominídeos? O hominídeo é um homem primitivo. Vejam só. Aquela da direita no si. Lembra aquela música de luz e o arqueólogo achou esse fóssil, eles estavam ouvindo essa música dos bíblos e chamou aquele fóssil mais antigo da humanidade tem cerca de 400 mil anos. A maioria dos livros editados nos fósseis mais antigos da tarde tem 300 mil anos. Aí a ciência acha o fóssil aumenta 100 mil anos. então, imagina o erro de 100 mil anos. Olha só a margem de perdido. Desviou o padrão do assunto que a gente está atrapalhando. É só para a gente ter uma ideia. Esses hominídeos viveram na África do Sul entre 4 a 2 milhões de anos atrás. Ah, o detalhe, o homem não descendo do marcado. São parentes com ancestrais comuns. Esse ancestral comum, a ciência não descobriu ainda o fóssil dele. Mas, tem 99% do gênesis. Olha que parente bem próximo a nós. O hominídeo é aquele serzinho da esquerda. O homo hábilis, sabe que ele está com alguma coisa na mão? Ele tem habilidade. Ele começou a fazer uma lasca de sílica para cortar a pele, para cortar a carne. Ele começou a fazer uma lança para se defender. Foi chamado de homo hábilis. O homo eréctus, ele começou a andar sobre as duas pernas. Ele começou a andar de quatro, assim, como uma capa, ele começou a andar de duas pernas. Isso foi uma característica que trouxe a evolução, porque ele podia enxergar o inimigo mais longe, ele podia ter as duas mãos para se defender, para avisar, ali, tal, corre, não sei o quê, gastava menos energia, porque se correr de quatro, você gasta mais energia do que de duas pernas. Então, tudo isso são características evolutivas. Até chegar no homo sápiens. Veja só aqui o homo sápiens. Encontrado em fósseis no Marrocos, no norte da África há quatrocentos mil anos. Foi o primeiro a utilizar a linguagem falada e a manifestar pensamento ao extrato e simbólico, com as pinturas ou prestes nas cavernas, estatuetas, coxas, o homo sápiens. E ele chegou na Europa, homo sápiens sápiens. sápiens. Esse é o último modelo, a última nomenclatura do ser humano encontrado com fósseis e tal. Datado, ele existiu na Europa de 52 a 45 mil anos atrás. Esses homos, eles vieram da África subindo do continente, inclusive ligado à mudança climática, tinha elas geológicas e eles fugiam do frio, se adaptavam sempre ao clima mais propício. Esse, ele desenvolveu a autoconsciência, a racionalidade, a inteligência, aparecimento do homo sápiens sápiens. Aí eu fiz um estudante, também, profeia espírita, eu fiz uma elogia, né? Como que ele fica sápiens sápiens? Tudo bem andar, começar a usar uma ferramenta, mas tem inteligência? E aí, eu vi essa informação. De acordo com o Alec Kardec, meu livro A Gênese, há milhares de anos atrás na Terra, ocorreu uma grande imigração dos espíritos, vindo de outra esfera, que deu origem a raça simbolizada da figura de Adão. E por essa razão chamada raças anterianas. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada. Desse modo, a letra do paraíso perdido, onde Adão e Eva viam felizes e foram banidos, praticamente foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Os espíritos de Capela apresentavam um notável padrão de evolução tecnológica, contudo, não possuíam a evolução espiritual necessária para continuar em seu planeta de origem. Então, é uma das possibilidades, né? Porque a gente fica impressionado de ver os filósofos, do nada, não, o Aristóteles, o Sócrates, o Epícoro, começam a ter umas ideias e a gente não tem o ser comum até hoje, não tem. Então, como que acontece isso? Uma das possibilidades, talvez, tenha sido essa. Porque não tem relação espontânea, pessoal. Tudo se transforma por tempo. Tudo é resultado de muito exercício, muito trabalho para ter o desenvolvimento. Sempre foi assim, de muito tempo. Então, alguém a ser filósofo do nada, você fala, poxa, peraí, como que isso aconteceu? Então, a gente precisa estudar bastante isso aí. Essa evolução é uma constante, que chama atenção para a nossa fala. No mineral foi desenvolvido a atenção, a afinidade nesses bilhões de anos. No vegetal, a sensibilidade, as plantas têm sensibilidade, as plantas, elas possuem uma comunicação de sinais elétricos, físicos e químicos. Eu fico maravilhado com as plantas. Ano passado, comecei a estudar isso, em livros da ciência, que elas praticam solidariedade. Como assim? Imagina, só uma planta que percebe que tem um outro lado dela que está meio fraca, ela consegue transmitir, mandar nitrogênio para aquela que está mais fraca. Olha, uma outra que está sendo atacada por um predador, ela consegue gerar uma substância química e avisar as outras que o predador está atacando ela. Mais ainda, pessoal, notícia super recente, internet das plantas, o quê? Gente, as plantas têm milhões, bilhões de anos na evolução, como nós. Elas saíram das altas para plantas com raízes, para plantas com semente, na conquista do ambiente terrestre, no ambiente aquático, no ambiente terrestre, e durante esses milhões, bilhões de anos, elas foram evoluindo também. Então, imagina só que essa internet das plantas, ela é feita com uma comunicação, elas se comunicam pelas raízes, através de uma rede de fungos, chamada micérios. Imagina isso. Imagina uma Amazônia com 600 bilhões de árbitros, mais uma. Elas estavam lá, tortadas no chão. Nunca a forma que elas se alimentassem, chovês, no pé dela. Ela chama chuva. Eu trabalhei 40 anos na Sabres, que eu dou essas aulas na faculdade, eu dou aula de Engenharia, lá na Moab, também, e conto isso na sala de aula. Imagina só, a planta é a mãe da água, a floresta é a mãe das águas. Como? A planta emite compostos orgânicos voláveis, se chamam de coves, que fazem a nuclearização do vapor d'água. Calma, o céu azul, sem água, só que tem um certo vapor ali. Ela começa a emitir esses compostos orgânicos, faz a nuclearização do vapor d'água, forma as botinhas de água, forma a nuvem. São os rios voladores que abastecem a região sudeste, Argentina e Uruguai. Olha que maravilha a natureza. Uma árvore que chega a mandar mil litros de água por dia para as nuvens. Então, tudo isso aí é sagrado. Uma maravilha. Isso é uma ação vegetal ainda. Importante você ver que cada conquista dessa vai se somando. O animal, desculpe, desculpe aqui, o animal desenvolveu um instinto, um instinto materno, cobra, um instinto materno, um instinto de companheirismo das baleias. Você está com uma baleia, a outra não foge, ela fica ali fazendo companhia. Interessante a gente ver que era para a gente ter essas qualidades e alguns de nós estão perdendo esse instinto. Tem gente sendo roubada do seu lado, você passa assim, a ver não é comigo, não tem nada com isso. Sendo que o animal tem isso. E o selvagem desenvolveu o pensamento contínuo, racionalidade. Eu tenho no próximo slide um detalhamento sobre isso que eu estou conversando. Aqui, nessa tabela meio doida, um livro que eu comecei a fazer, bem na verdade foi em 2005 que eu comecei a escrever sobre isso. É muito tempo quanto a disco que é tanta notícia que muda, eu li os livros espíritas, li os livros impressos e com a internet hoje em dia, se eu pôr a palavra-chave na internet, sai muita informação. então, aqui, pessoal, aqui embaixo está a palavra radiano, radiano, é a formação da terra. Então, durou, esse tempo aqui, durou 560 milhões de anos, apenas 560 aqui, 560 milhões, o próximo período durou 400 milhões de anos. Então, aqui, 4,5 bilhões de anos, tá? De 4,5 bilhões de anos atrás até 4 bilhões de anos atrás. Esse período teve a duração de 560 milhões de anos. Foi a formação da terra. Então, vou passar bem rápido, olha, daí teve a origem da vida, né, no próximo passo, com as placas tectônicas, né, a terra desfriou, foi formada, que nem a bola de caputão, as oito placas tectônicas, acionando bactérias, que são as almas azuis, que eram os primeiros seres vivos, e o aparecimento do cobre, do ferro, o níquel, o ouro, que estavam todos fundidos, né, aquilo foi se solidificando e foi surgindo. Já estavam presentes, desde a criação, isso tudo. Os peixes primitivos, vejam só, os alfibros, né, a conquista, aqui a gente está vendo, a conquista do ambiente terrestre. A vida surgiu na água, né, foi conquistando o ambiente terrestre. Primeiro as almas, os peixes, depois os alfibros, né, tem um alfibro que tem uma parte da vida, até hoje, né, o girino, ele vive na água e depois ele vai com o ambiente terrestre. E os répteis, insetos, depois plantas, flores, frutos, sementes, as plantas evoluíram também, não é? E apareciam os dinossauros, olha lá no Criássio, as árvores e mamíferos, a extinção dos dinossauros, para poder aparecer o homem, os hominídeos, como o homo sábio. Por último, lá, o antropoceno, é uma nova época. Os cientistas, estão, chamando essa nova época, ainda não está consagrado isso, de antropoceno, que é a época do homem, que o homem está interferindo tanto do planeta, vira isso nessas climáticas. Hoje, pegou fogo, lá no norte das Sequoias, lá na Califórnia, a árvore, imagina o ser vivo, mais antigo do planeta, chuta, quantos anos, vocês acham que ele tem? Mais de mil anos, aquela Sequoia, lá na Califórnia, tem mais de mil anos, viva, um ser vivo, de mil anos, pegando fogo, por conta da mudança climática. Então, o homem está interferindo no planeta, por uma certa forma, que, possivelmente, vai virar o nome de uma nova época ali, o antropoceno, dada a interferência que a gente vem fazendo no planeta. Não é? Bom, mas o mineral, aqui, vou pegar naquele detalhamento, né, ele é composto pelo fluido, eterno, matéria cósmica primitiva, e ali foi iniciado, com afinidade, atração, magnetismo, electricidade, granulidade, e a manifestação do som, do calor, da luz, tudo isso aí do mineral. No vegetal, a sensibilidade, as células, os pulsos elétricos, químicos e físicos, e, no animão, o princípio inteligente, já, como instinto, tato, olfato, gosto, condição, visão, imaginem só, esses sentidos, eles foram desenvolvidos, e animais, como uma ostra, foi desenvolvido o gosto. Então, durante bilhões de anos, esses sentidos foram desenvolvidos, surgindo e sendo aprimorados. Bilhões de anos. Olha que exercício, né, que perfeição, que coisa lenta, até chegar no selvagem, né, que tem o sentimento e pensamento contínuo. A gente chama de selvagem, e eu acho que, eu, pelo menos, eu, a maioria dos humanos, eu acho que a gente está nesse estágio de selvagem, né, temos uma inteligência razoável, um pensamento contínuo, e a gente, é que, não a gente se classifica ainda como o homem de dentro, né, que é esse homem do terceiro milênio, porque, ele tem um capítulo, né, do evangelho de espiritismo, né, que tem as virtudes do homem de bem, que é a inteligência, o percebimento, a intuição, a prática, ele pratica a lei de justiça, de amor e caridade, a gente faz um esforço, né, uma vez ou outra, porque a gente tem que saber, esse norte, saber, que nós temos que seguir, esse caminho, né, e as virtudes, né, ser bom, quais são as virtudes do homem de bem? Ser bom, carinhoso, trabalhador, sóbrio, e modesto, é modesto, né, então, eu acho que é isso, pessoal, é, uma citação aqui do apóstolo Pedro, relacionada à ciência, acrescentei a vossa fé, acrescente a vossa fé, a virtude, é a virtude, a ciência, procuremos, alicerçar a fé, na bondade, para que a nossa fé, não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta, é forçoso, colar a fé e a bondade, como a luz do conhecimento, edificante, muito obrigado, mestre, amado, mais uma vez, ouvindo o Senhor, da criação do planeta, e a bondade divina, nós pensávamos, mestre, quanto tempo, para que o homem, possa, crescer, e crescer, e entendimento, e sabedoria, e amor, mestre, amado, queremos ser, sábios, mas, mais do que a sabedoria, queremos amar, Senhor, ajuda-nos, para que possamos, amar o nosso semelhante, como a nós mesmos, ensina-nos, mais de uma vez, Senhor, que o trabalho, de vida, faz com que nós, possamos, viver, crescer, reencarnar, e tornar a viver, mestre, amado, se conosco, mais uma vez, nesta oportunidade, que a doutrina espírita, nos dá, de entendimento, lucidez, e acima de tudo, a oportunidade, viver, agir, e amar, se conosco, mestre, hoje, e agora, se. e agora, e agora, e agora, Obrigado.